Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Trig. Minha coleção chegou, hein? Estou com todos os cartões atualmente ativos que o Trig tem na sua plataforma. Então eu consegui completar a coleção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartões do Trig. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, chegou a minha coleção dos cartões Trig. Tudo pelo aplicativo do Trig. Você pode solicitar os cartões do Trig no seu nome e também para cartões adicionais. Eu tenho aqui o cartão verdinho, o cartão aqui, o preto, que eu acho lindíssimo esse cartão aqui. Temos aí o Scooby-Doo-Boo, que é o cartão novo do Trig. Temos o cartão do Coringa. Temos o cartão do Batman. Temos o cartão do Superman. Temos o cartão da Arlequina. E temos o cartão da Mulher Maravilha. São os cartões disponíveis junto ao aplicativo do Trig. No aplicativo do Trig, você pode solicitar os cartões. Cada cartão custa a emissão R$ 24,90. Então, para emitir o cartão, vai custar R$ 24,90. E terá anuidade mensal do cartão também. Será de R$ 4,90 por mês. Vamos conhecer um pouquinho do aplicativo do Trig? Acompanhe comigo na tela do vídeo. No menu principal, você vai encontrar, então, o valor aí da sua movimentação junto com o Trig. Vai aparecer todas as operações que você tem junto ao cartão do Trig. Clicar em Fatura, você vai ver os pagamentos que você tem junto à sua fatura. Clicando em Store, você vai ver aí, dentro dessa opção, solicitar o cartão adicional, conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo. Todos os cartões adicionais que você pode solicitar. Todos os que estão aparecendo na tela do vídeo, você pode solicitar junto aos cartões adicionais. Cash Protegido é um seguro junto ao Trig, que você vai pagar R$ 9,99 por mês, tá certo? E vai concorrer a um sorteio mensal de R$ 5 mil. Meu Pet, você pode colocar o plano aí do Pet junto ao aplicativo do Trig, tudo descontando direto do seu cartão do Trig. Mais grana é uma linha de empréstimo pessoal que o Trig disponibilizou para você. Taxa de juros depende de cliente para cliente, tá certo? Saque planejado, você pode usar um saque emergencial aí, usando também o cartão do Trig. E o dinheiro na sua conta corrente também, tá certo? Então, tem essa possibilidade do saque planejado aí. Bet é uma pulseira do Trig, onde você vai receber ela, caso solicite, a nova pulseira do Trig, que está em beta ainda. Ou seja, não está sendo disponibilizado a solicitação dessa pulseira por enquanto. Em Trig Games, você pode jogar um gamer junto ao aplicativo do Trig, totalmente grátis. Clicando em cartão, você vai encontrar todos os seus cartões que estão ativos. E também bloqueados, você pode desbloquear a qualquer momento, bloquear por medida de segurança, ativar ou usar apenas em lojas físicas, ativar ou usar em lojas virtuais e lojas físicas, internacional e também não usar em lojas internacionais. Você mexe, brinca e faz o que quiser dentro aqui do aplicativo do Trig. Compras online, você também pode bloquear. Alterar limite, você pode mudar o limite, trocar sua senha e muito mais. Tudo dentro do aplicativo do Trig. Clicando em Cash, você tem a opção de desconto na fatura, ou seja, tudo que você movimentou na conta com o cartão do Trig, você vai receber cashback na sua fatura, ou ainda você pode fazer ajuda à natureza, bom, do ano para uma ONG parceira do Trig. Clicando no menu, logo acima desses três cisquinhos, você vai encontrar Preciso de Ajuda, Fale Com A Gente, Meu App, Gestão do Dispositivo, Limite Emergencial, Permissões e muito mais. Você também pode solicitar um aumento de limite a cada dois meses pelo aplicativo do Trig. Muito fácil, rápido, simples assim. Portanto, está aí para vocês a minha coleção dos cartões do Trig e um pouquinho sobre o aplicativo do Trig e o que você pode fazer. Além de fazer empréstimo pessoal, o saque transferido para a sua conta corrente, terá a possibilidade de saque emergencial desde que você ative a função saque emergencial. Você também pode usar o limite emergencial do cartão desde que você ative essa função. E todos os cartões do Trig é pela bandeira Visa, variante Gold Internacional. A mensalidade do cartão Trig é R$ 9,90 por mês para o titular do cartão. Vale a pena, Leandro? Vale a pena porque os benefícios são muito bons. Tudo isso que eu falei tem no aplicativo, empréstimo, saque, limite emergencial, limites dos cartões do Trig são generosos. Tem cartão adicional, tem os benefícios da bandeira Visa Gold e tem cashback. Tudo que você usa, você recebe em dinheiro na sua fatura ou você pode fazer uma doação conforme eu gostei de vocês. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para o amigo Thiago Souza, um grande abraço. Cláudio dos Santos, um grande abraço, meu amigo. Rodrigo Cavalcante, um grande abraço, meu irmão. Paulo Magalhães, aí de Muzambinho, um grande abraço para vocês também. Marcelo Correia, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho